O nascimento dos primeiros dentes é uma fase difícil para os bebês e para os pais, mas há boas notícias com o Hello Baby vencedor do prémio 5 estrelas. Um gel para os primeiros dentes que ele via de forma rápida a dor e o desconforto naturais desta fase. É o único gel com aplicador e uma escova de silicone que massaja a gengiva do bebê enquanto se aplica ao produto, proporcionando alívio imediato e sendo mais cómodo e higiênico de aplicar. Obrigado por assistir.